Música Esse é o edifício Martinelli, com 87 anos de história. O italiano Giuseppe Martinelli chegou ao Brasil em 1889 e conquistou um admirável patrimônio. E na época, Martinelli decidiu erguer o maior arranha-céu da América do Sul. A construção começou em 1924 e sofreu muitos percalços até ter autorização da prefeitura para 25 andares. Por fim, com jeitinho, ele conseguiu o objetivo de 30 andares ao construir na cobertura a sua residência de 5 pisos. Música O edifício Martinelli tem muito a contar sobre São Paulo nos seus longos anos de história ao se tornar um dos símbolos da cidade. Foi o primeiro arranha-céu São Paulo, Brasil e América Latina. Então a ideia foi de Walter Camargo, nosso administrador, que quis abrir o terraço para acesso a todas as pessoas, até para poder compartilhar da cidade, porque você faz um ângulo de 360 graus, você vê grande parte da cidade. Então nós estamos muito felizes com esse grande sucesso que começou em 2010, já passamos de 300 mil visitantes, pessoas de toda parte do mundo. Por enquanto, nas dependências, a gente não está deixando entrar porque precisa restaurar. Mas a gente usa o auditório para poder contar a história. Além dele vir apreciar essa vista maravilhosa, ele também é contemplado com a história do prédio, que eu sou um pesquisador da vida do Martinelli. O visitante consegue usufruir da vista de São Paulo por todos os cantos. Além disso, pode apreciar uma arquitetura da época com luxuoso acabamento. Hoje o prédio abriga repartições públicas e se tornou um dos principais pontos turísticos da capital. Eu gostaria de convidar você que mora em São Paulo, Brasil, fora do país, que venha nos prestigiar. Venha aqui para o Martinelli, nós temos um terraço de 105 metros de altura, 1.200 metros quadrados de área livre. Aqui você não vai ter depressão, aqui você vai se curar dela, porque o terraço ele é maravilhoso. A entrada para a visitação ao edifício Martinelli é pela Avenida São João.